A bênção de Deus pode estar aqui com você, irmão Vamos louvar a Deus Vamos declarar que Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais Cante com a gente Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me toca nessa hora Me chama pelo amor Me chama pelo amor Me chama pelo amor Muda minha alegria Tentando ver meus sonhos Tentando ver meus sonhos Tanto de um milagre Remove a minha perda Me chama pelo nome Muda, Senhor, transforma-te a sua Vai, Senhor, em você Me faz um melange Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida Acosta atrás Em mim, Senhor Tu és o Espírito de Deus Que me rejeita a vencer Senhor, se tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando para viver Como a história de poder Remove a minha perda Me chama pelo nome Muda a minha história Muda, transforma-te a vida Me faz um melange Me faz um melange Me toca nessa hora Me chama, me chama, remove Remove a minha perda Me chama pelo nome Muda, transforma a vida Ressuscita-me Todo aquele que está conectado conosco Nessa noite Me faz um melange Me toca Me toca Toca no Senhor Toca no Senhor Toma no Senhor Remove, remove a minha perda Me chama, Deus Me chama, me chama Deixa Deus remover agora Corra pros braços dele agora Aleluia Deus toma a minha vida Eu creio nisso Me faz um melange Me toca nessa hora Me chama, me chama para fora Ressuscita-me Glória a Deus Deixa Deus te usar, pastora Corra pros braços Música Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti E conceda sua graça E te dê paz Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Amém 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 A família de teus filhos, e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe, por trás, por diante Ao teu lado, e em ti, é consigo, é por ti E de noite, e de dia, tua entrada, e a saída Em teu riso, em teu choro, é consigo, é por ti Amém 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 A família de teus filhos, e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe, por trás, por diante Do teu lado, e em ti, é consigo, é por ti Amém 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 Meu Deus é o Deus do impossível Jeovagire, o grande El Shandai Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar Que da rocha água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Faz a estéreo mãe de filhos Restaura a alma do ferido E dilata o amor dos corações Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar Paralíticos e coxos fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus, o meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível pra você E fará o impossível Mestre, eu preciso de um milagre Cante aí comigo Transforma minha vida, meu estar Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Faz tempo que eu não vejo a luz do amor Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra a removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra, me chama pelo nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo, não sou o dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados A zero viu a sua voz, quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele Só Jesus faz isso Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra, me chama pelo nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Ressuscita a minha história, ressuscita-me Tu és a própria vida, a força que há em mim Tu és o Senhor de Deus, que me és O Senhor de Deus, que me és Senhor de Deus, que me és Eu já ouço tua voz, me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra, me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me vai, não me vai Me toca nessa hora Me chama para fora Remove, remove minha pedra Aí é onde você está, na sua casa Levante as suas mãos, ó Senhor Me diga pra Deus, Senhor Tu és aquele que pode fazer Coisas impossíveis acontecerem hoje Tu és o mesmo hoje E será eternamente Lame por Ele Chame por Ele Grite por Ele Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Me toca Agora me chama Para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Ah, Jesus Obrigada, Senhor Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu certo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de Ti Nos meus braços Nos meus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar Meu Pai Pois é a minha herança Meu Pai Ação da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Estar em Ti Eu quero estar na casa Do Pai Comer em Tua mesa Meu Pai Tudo o que eu sou É para Ti Vivo só Para Ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Seu amor é bem maior Tudo o que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu salão Eu quero atrair Seu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero É estar perto de Ti Senhor Nos meus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar Meu Pai Pois é a minha herança Meu Pai Ação da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Está em Ti Eu quero estar na casa Do Pai Comer em Tua mesa Meu Pai Tudo o que eu sou É para Ti Vivo só Para mim Eu quero estar na casa Vivo só pra ti Oi gente, eu sou a Lini Barros e eu tenho uma novidade incrível pra você Quando seus amigos ligarem pra você, ao invés deles ouvirem aquele tu, 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 tu Eles vão ouvir essa música do meu novo CD graça Eu quero estar na casa do pai Comer em torno a atenção do pai Envie grátis agora mesmo a mensagem de texto MK para 5656 Garanta já o seu som de chamada É graça meu irmão, graça Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível mas real A ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder O rei eterno e imortal Invisível mas real A ele ministramos o louvor Coroруп bom A ti O rei Jesus Oroamos Nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Oh rei eterno e imortal Invisível mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, oh rei Jesus Coroamos a Ti, oh rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, oh rei Jesus Coroamos a Ti, oh rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Contagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti Oh rei dos Reis Consagramos tudo o que sou De graça os loucores Transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas Tuas mãos Nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar Com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei E cantarei louvores E cantarei louvores Pois, pois, altíssimo E celebrarei a Ti, oh Deus Como eu viver Cantarei e contarei a Tua obra Pois, por Tuas mãos Pois, por Tuas mãos Foram criados Terras, céu e mar E todos Teus E neles vão Toda a terra celebra a Ti Contante, luz e júbilo Pois, Tu és O Deus Criador Toda a terra celebra a Ti Contante, luz e júbilo Pois, Tu és O Deus Criador Celebrarei a Ti, oh Deus O meu viver Cantarei e contarei a Tua obra Pois, por Tuas mãos Foram criados Terras, céu e mar E todos Teus Toda a terra celebra a Ti Contante, luz e júbilo Pois, Tu és O Deus Criador Toda a terra celebra a Ti Contante, luz e júbilo Pois, Tu és Pois, Tu és O Deus Criador Pois, Tu és O Deus Criador Pois, Tu és O Deus criador A honra A glória A força E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus E o poder ao rei Jesus Jesus, homem sem tua vida, Senhor, Senhor Jesus. Amém. Oh, exaltado, Senhor. Amém. Me ama, estás presente a me cercar em todo o tempo, em todo o tempo, eu sei. Me ama, estás presente a me cercar em todo o tempo, 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 eu sei. Glória ao céu e seu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Diga tua mão me firma. Tua mão me firma. Eu sei. Me amas. Eu sei. Me amas. Me amas. Me amas. Sobre a morte. Me amas. 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 Graças eu te dou, ah, pelo preço que pagou, sacrifício de amor, quem me comprou, ungido do Senhor. Pelos bravos em Suas mãos, graças eu te dou, oh, meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Dito é o Senhor, sobre o trono estás, soberano criador, vou sempre te amorar. Levanta as Tuas mãos e diga, é, 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 é. Ao Cristo que venceu, podemos de Deus morrer, morrer. Amém. Amém. Tchau. Dito é o Senhor Pelos cargos em Suas mãos Graças eu te dou Lá com minha mente O coração Me deu o perdão Resaurou-me Na comunhão Dito é o Senhor Sobre a glória Soberano Que amor Eu vou te adorar Nas minhas mãos Senhor A brinca A brinca O que mais é eu Cordeiro de Deus Morreu Por mim Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a tua casa Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Para te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente dele Mais ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Minha fé Ele é Deus Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim Dele venho sim O amém Somente dele Mas ninguém Mas ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Mas se fechar Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Mas se não der Você é bem-vindo aqui Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Me esvazio de mim Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentir real Vem me sentir real Jesus Vem te ouvir Casa é sua casa Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus 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 Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queriam chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me pregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me pregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem Então vem me incendiar Teu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Vou contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Te damos glória 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 Tua glória Te damos glória No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, 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 Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, 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 Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, Jesus. Deus, eu te encontro por aqui. Só quero, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você 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 Eu só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Glória a Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até estar ferido Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das percepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar Para virar, não deixa eu te usar Para salvar, enquanto eu te uso É o corpo de mim que te faz chorar Eu não te vejo, respeito de temor Mas se outro dia, hoje eu te vou amar Tu irá, onde eu te colocar, tu brilharás E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar 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 Deixa eu te usar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto